Mastigada de balinha, fica até de manhã com as amiga Ela gosta de jogar na gaiola Pai, bico e sensualiza, 150 BPM é a batida E na gaiola periquita ela vai se quitar Puscria, laia, 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 laia Eu quero putaria Mastigada de balinha, fica até de manhã com as amiga Ela gosta de jogar na gaiola Faz bico e sensualiza 150 bpm é a batida E na gaiola piriquita ela vai soltar Puscria Machigada de balinha Fica até de manhã com as amigas Ela gosta de jogar na gaiola Faz bico e sensualiza 150 bpm é a batida E na gaiola piriquita ela vai soltar Puscria Eu quero putaria Machigada de balinha Fica até de manhã com as amigas Ela gosta de jogar na gaiola Faz bico e sensualiza 150 bpm é a batida E na gaiola piriquita ela vai soltar Puscria Fica até de manhã com as amigas 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 Fica até de manhã com as amigas